Ela é maluca, ela é linda Música Gira mais a vida, se espalha mais bonita Seca com o que é o pinto Gira, gira mais a vida, se espalha mais bonita O que é o salão, o que é o pinto? O que é o pinto? Se vai de mim Tudo bem, vamos para a vida Trai um tempo de polícia, eu vou assim pra mim E o boom se maluha do CEO Mudera a dar o cena em bode gla A Seu soleiro é o fio Imagina datas a vida Seu soleiro é o fio Seu's mik hazardous view Imagina datas a vida Seu soleiro é o fio Imagina datas a vida Desmaras ac crabica Você aboiará o fio Não esqueça de me ouvir Não esqueça de me ouvir Não esqueça de me ouvir Música 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 M었어 Música Música O que é isso?